Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Andria e hoje nós vamos trabalhar com caixa de papelão e tecido de chita. Notem que eu vou demarcar 15 cm de altura na minha caixa e vou retirar a parte que sobrar em cima. Ah, e lembrando que esse vídeo é uma parceria com o canal Ronildo Oliveira, Artesanato Mágico, Leo Artesanatos Reciclagem e Madiluna Artesã. Os meus colegas, você vai ver a foto deles e dos trabalhos agora no topo do vídeo. E lembrando que o link do trabalho deles vai ficar abaixo na descrição, então você não precisa sair do meu vídeo para passar para o trabalho deles. É só ir ali e clicar em cima do link e você é direcionado direto para o canal. Então, após assistir o meu trabalho, convido vocês a conhecer o trabalho dos colegas. Cada um trouxe um trabalho visando o mês de junho e as festas juninas. Então, eu estou fazendo uma decoração com caixas de ovos, caixa de papelão e chita para decoração da cozinha no mês de junho. Espero que você esteja gostando. Deixe um comentário aqui abaixo se você gosta desta época do ano, das comemorações, das decorações. Eu vou ficar muito feliz em ouvir o seu comentário. Vocês vão observando como é que eu vou fazendo. Eu agora vou passar a tinta PVA preta e ela é uma tinta que não é tóxica. Ela é tinta à base d'água. Espero que vocês gostem do trabalho. Vou deixar vocês aí assistindo o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o trabalho dos canais parceiros. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. E não se esqueça de conhecer o vídeo até o final. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal